Olá gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Albert Vinícius Maia Conversar com vocês aqui, esses tempos que eu não fiquei sem falar com vocês é porque eu tava de Covid Mas eu tô voltando aos poucos, mas assim, esse ano não vai ser o ano assim, tão coisas pra postar vídeo na internet Não foi como eu pensei, né? A minha faculdade vai voltar, a presencial, então eu não vou ter tempo pra colocar vídeos na internet Certo? Tô avisando a vocês desde antes, entenderam? Então é o seguinte, a plataforma de vídeos eu lancei, tá aí, funcionando normalmente, certo? Tá registrado vídeo-streaming.app.br Eu não consegui registrar em .com, porque alguém já registrou, mas assim não registrou pra usar Registrou pra fazer orçamento Orçamento, sabe o que é orçamento? Significa que, é... Se uma pessoa dá um valor e a outra dá um valor maior, a outra pode ganhar o domínio É assim, né? Pois é Eu fiquei pensando assim, deixa isso pra lá O orçamento mínimo pra conseguir o domínio .com é 51 mil reais Eu falei, então, pensei assim, deixei pra lá Então, vou fazer o seguinte Eu vou fazer que o Home Club, que é o Avma Power Ser a plataforma de vídeos internacional agora Chega, entendeu? E também a questão do vídeo-streaming.app.br vai ser só nacional, né? Então é isso, gente Eu tô aqui conversando com vocês Vou voltar aos poucos, certo? Eu tô de óculos hoje, certo? Foi uma surpresa pra mim isso Mas tudo bem Eu já sabia que isso ia acontecer Alguém já tinha registrado isso Mas assim, registrou pra fazer orçamento, né? Orçamento grande É, porque o nome vídeo-streaming É um nome forte Nome forte de gravar na cabeça, né? Então é isso aí, né? Tá tudo bem, então Então fica o app.br E agora o Home Club vai se tornar uma plataforma de vídeos Mas o meu blog vai continuar Então vai ser o seguinte Pra pessoa entrar no meu blog Vai ter que botar o nome Blog.romplum.com Certo? Então vai entrar no meu blog normalmente Já botando www.romplum.com Vai ser a plataforma de vídeos internacional Certo? Eu vou ter um trabalho na hora pra fazer isso Mas eu vou em breve colocar isso no ar Certo? Então é isso, gente Eu agradeço a vocês Tenham uma boa tarde Pra vocês Olha a hora que for aí, certo? Então é isso aí A vida que segue, né? É isso aí Negócio de domínio eu não ligo não, gente Sempre quando acontece alguma coisa Eu dou um jeito logo Certo? Então é isso aí Um grande abraço Tchau 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 Tchau